Fala pessoal, Shark do Tornado, chegando pra mais batalhas fantásticas aqui no canal E hoje quem mandou o replay pra gente foi o Pedro Santana E ele mandou assim, pessoal Alô, Lashark, o time é de Trick Room Confronto de Z-Movies, sobrevivendo com pouco HP duas vezes Problemas com o Tapu Lele, que foram resolvidos com um bom timing de Trick Room Muito bom, espero que goste, velho Teve um like aí que foi o que dei Mas Pedro Santana, muito obrigado aí pelo seu replay E vamos ver o seu time de Trick Room em ação, mano Bora ver E ô louco, olha o time dele O time dele aí, de Hydreigon Ai, caramba Deu mais, Araconid Araconid, que Trick Room é muito perigoso, mano A Slowbro, a Lola Maruaki Magierna contra o time da Sara De Magnezone, a Lola Golem Ai, como é que é o nome daquela ali, velho Rapaz, eu esqueci totalmente o nome daquela Tizarina Pré-Primarina Ai, como é que é o nome daquele Muddale e Tapu Lelele Mano, tem que declarar muitos nomes ainda nessa geração Mas bora ver aí aqui Como é que foi a batalha do time de Trick Room Do Pedro Santana, ele que é o Winters aí na batalha E bora ver como é que foi A Sara aí Tá mostrando a personagem dela Muito bonitinha, velho Bem customizada Ele vai começar com o Hydreigon Contra Bora ver Bora ver, bora ver Magnezone, muito bom Não tem bom pro Hydreigon Principalmente se ele for Scarf Vamos ver o que ele vai querer fazer Hydreigon em campo Vai dar Fire Blast Vai acertar Não, acho que não mata o Magnezone em uma só Será? O louco Matou o Magnezone de prima, velho Que que é isso Então ele provavelmente não era South West Devia ser Scarf ou alguma coisa do tipo E ele era Magne de pool Porque ele não é Sturge Primarina agora em campo A Hydreigon vai ter que vazar loucamente Vai entrar o Araconid Ok A Araconid vai entrar no Moonblast Tem espécie de face boa Então não importa muita coisa Vai tomar um pouquinho de dano aí pro Moonblast E agora vamos ver o que a Araconid vai querer fazer A Primarina não vai querer ficar pra descobrir Vai entrar o Gravus Que é O Golem, ok Do Poison Jab, justo, justo, justo Pelo menos isso ele resiste Vai tirar quase nada aí do Gravus Ele ainda Tem o lado elétrico Pra bater super efetivo no Araconid Araconid vai ter que vazar Vamos ver agora quem entra Vai entrar o Delmise Que resiste aos golpes elétricos Muito bom Delmise em campo No Thunder Punch Não vai tirar muita coisa Ele pula na hora de atacar Que da hora Tirou quase nada Porque é um golpe resistido Ah Stealth Rock agora Vai sujar a arena do adversário Da hora Ele sai na parte de cima dele Que louco Stealth Rock agora em campo No Power Whip Então Não sei se foi uma boa Até porque o Delmise Tem rápido spin Então não importa muito Se o Stealth Rock Ah O Mais Golem Vai cair aí Vamos ver agora quem entra Vai ser a Tapu Lele Rapaz O Tapu Lele Dá um hit que eu Em Delmise Será? Será? Porque se for a South West Eu acho que ele aguenta Vamos ver Vamos ver O Delmise não vai querer descobrir Vai vazar E vai entrar o Slowbro Ok Slowbro em campo Vai tomar Stealth Rock E a Tapu Lele Vai dar Shadow Ball Exatamente Shadow Ball da Tapu Lele Se for Specs Acho que mata Vai tirar um Não Não é Specs Não tirou muita coisa Do Slowbro Slowbro recuperar um pouquinho De vida aí No Leftovers Mas outro Shadow Ball Acho que é o bastante Para matar o Slowbro Será? Acho que é Acho que é Shadow Ball aí Vai dar um bom dano Nesse Slowbro Vamos ver Não foi o bastante O louco E o Slowbro vai citar O Trick Room Muito bom Caramba Ou foi um Low Roll Realmente não era Um Trick Room Caramba Que tenso Que tenso Slowbro recuperar um pouquinho De vida aí No Leftovers E agora Vamos ver Vai dar o Slack Off Esperar um pouco de vida Do Slowbro também Então a Tapu Lele vai ficar em campo Vai dar o Shadow Ball E se pegar o Special Defense Drop Vai derrubar o Slowbro depois Shadow Ball aí De novo Vamos ver Shadow Ball Não vai ser o bastante Deixou no vermelho pelo menos E o Leftovers recuperar um pouquinho De vida aí Do Slowbro Tem que tomar cuidado Mano Tá arriscando um crítico E um Special Defense Drop Que eu acho que o Shadow Ball dá Slack Off de novo Vai recuperar um pouco mais de vida Do Slowbro Vamos ver A Tapu Lele Vai dar outro Shadow Ball Exatamente Não vai deixar no vermelho dessa vez Vai ficar aí no amarelo O Slowbro E agora sim Pegou o Special Defense Drop Vai recuperar um pouquinho de vida aí No Leftovers Mas tava na hora Já tinha dado uns 5 O Shadow Ball E o Slowbro agora vai querer Trocar muito bom Trocou agora Foi pra Maggiarna Ok No Shadow Ball aí Da Tapu Lele A Tapu Lele Provavelmente tá presa Não mostrando Nenhum item Até agora Shadow Ball vai tirar um pouquinho De dano a Maggiarna E o Psych Terrain Vai vazar O Trick Room acabou também Não sei Eu não prestei atenção nisso Mas o Tapu Lele Vai querer vazar daqui Vai entrar um Mud's Day O perigoso Porque o Flour Cannon Não, vai dar um Flash Cannon Ok Flour Cannon tiraria muito dano Eu tenho certeza Que o Mud's Day Mano Ele não é mais rápido Do que a Maggiarna Não sei que Tem investimento na Speed E a Maggiarna não Vamos ver E agora sim O Trick Room acabou Flash Cannon Muito bom Porque no Trick Room O Mud's Day seria mais rápido Mas agora que o Trick Room acabou Não é mais Flash Cannon vai derrubar O Mud's Day Muito bom Tirou o Mud's Day De graça praticamente E ainda ganhou o Soul Hort Maravilha Maravilha Maggiarna Muito bom E agora quem entra Primarina Primarina em campo Mas a entrada Da última vez Foi E vai dar o Loki Vai dar o Z-Move ainda E é o Z-Move Velho O assinatura Ah rapaz Espero que o vídeo não derruba Não derruba o vídeo O Nintendo Pelo amor de Deus Deve ser Com certeza Ser a South West E vai dar o Z-Move É Z-Move também Vai dar o Twinkle Tackle Aí a Maggiarna Z-Move contra Z-Move Muito bom Caramba Maggiarna só é tanque mesmo Que tenso Twinkle Tackle vai sair aí Que é o Twinkle Tackle Do Flour Cannon Então vai bater muito forte Mais um ainda Com certeza derruba A Primarina Com certeza Bora ver Primarina aí Foi pra Viajando a velocidade da luz E tchau Muito bom E ainda vai ganhar Outro Soul Hort Maravilha pra Maggiarna Se entrar com alguém Mais lento que a Maggiarna Com certeza cai Mas vai entrar aí Com a Tapu Lele Tapu Lele é só finalizar A Maggiarna agora Certeza que a Tapu Lele É mais rápida Que essa Maggiarna Vamos ver aí O que ela vai querer fazer A Maggiarna vai trocar E vamos ver quem entra Hydreigon Uh perigoso Perigosíssimo Porque se ele der um Moonblast Que naquela range Eu acho que mataria Mata o Hydreigon também Não, mas vai dar O Shadow Ball Muito bom Bom predict aí Do cara Arriscado Mas foi um bom predict Hydreigon agora em campo A Tapu Lele Deve tá presa No Shadow Ball Vai dar aí O Dark Pulse É um tweet que eu Na O louco Ela é Citrus Berry Ah, então ela não tá presa Vai matar aqui o Hydreigon Num Blast Exatamente Muito bom Blefou bem Blefou muito bem aí Que estaria presa Matou aí o Hydreigon No crítico Porque eu acho que não importou muito Ah, porque é vezes 4 E a Tapu Lele Mas vai entrar o Slowbro agora Que toma um tweet que eu De Shadow Ball Hum Vamos ver É 4 contra 2, mano Shadow Ball aí Vai tirar um pouco Vai tirar bastante dano Do Slowbro Não foi um crítico Mas vai dar o Trick Room agora E o Slowbro pode Estoriar um pouquinho Essa Tapu Lele, mano Um pouquinho Vamos ver Mas de novo Se a Tapu Lele Pegar uma espécie de Defense Drop Praticamente Cancela o Slowbro A não ser que ele deixe o Slowbro cair agora Vamos ver Vai dar o Scald Exatamente Vai dar um pouquinho de dano Na Tapu Lele E vai deixar o Slowbro cair Pro Shadow Ball Pra entrar contra o Pokémon E finalizar a partida Vamos ver quem vai ser Quem vai finalizar essa partida Provavelmente a Maguiarna Que tem acho que Dois turnos de Trick Room ainda Pra finalizar os Pokémon Vai ser a Maguiarna Exatamente, velho Maguiarna Deu muito trabalho essa partida Meu Deus do céu Entrou em Stealth Rock Não é o bastante Pra finalizar ela Vai dar aí Um Flash Cannon E finalizar A Tapu Lele E só vai sobrar O último Pokémon E ela ainda vai ganhar O... Soul Hort, velho Soul Hort Boost Vamos ver Ganhou aí Um... Um estágio de Special Attack Porque finalizou A Tapu Lele Vai entrar agora Quem? Quem é o último Pokémon? O Par Que é A Tissarina Ok A Tissarina Eu acho que não morre Numa pra Maguiarna Mesmo o Flurkeno Porque a Tissarina É uma espécie de defesa legal, mano Vamos ver se mata ou não Será? Oh, o retiro que disse Muito bom, Maguiarna Finalizou a Tissarina E é GG Muito bom Mano, a Maguiarna Praticamente carregou O time nas costas, velho Ela e o Redrego Praticamente, né? Deixa eu ver A Maguiarna tirou aí Você, 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 você E os outros dois aqui Um foi O... Deu mais E o outro foi o Redrego Muito bom Mas a estrela do vídeo Foi a Maguiarna Com certeza Então, pessoal Então aí O Pedro Santana Muito obrigado aí Pelo seu replay E pessoal Essa foi mais uma Batalha Fantástica De um fantástico Treinador Pokémon E aí E aí E aí E aí E aí E aí